Bom, vamos retomar o problema que foi deixado no encontro anterior, que era descobrir um sujeito que nasceu em 1978. Quantos anos ele vai fazer? Em 2013. E aí, esse é um problema muito simples, né? Agora, basta que você faça a subtração. Bom, nesse caso, eu não posso subtrair 8 de 3, então vai pedir emprestado. Aí eu vou ficar com 13 aqui, aqui vai passar a ser 0. 13 menos 8, 5. Como eu tenho 0 agora aqui, eu não posso, desse 0, subtrair 7 unidades. Então eu deveria pedir emprestado para o que vem à frente, mas esse não tem. Então eu vou pedir emprestado a esse 2, que vira 1, e esse daqui, esse 0, vira 10. Esse 10 vai emprestar para cá, que está zerado, e aqui vai virar 10. E esse 10 que emprestou, vira 9. Então, 10 menos 7, 3. Depois 9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Bom, a gente já viu na discussão do encontro anterior, que isso aqui representa para a gente a quantidade de saltos. Agora, será que isso aqui já representa a idade? Não representaria a quantidade de números de 1978 a 2013, incluindo ambos os números. Mas será que isso aqui representa a idade? Bom, vamos ver. Eu passo a contar um ano de idade, não no próprio ano de 1978. Eu só vou contar o primeiro ano de idade, quando eu atinjo o 1979. Ou seja, o primeiro salto corresponde ao primeiro ano. Então, nota que a quantidade de saltos corresponderá à quantidade de anos que esse cidadão aí completou. Então, nesse caso, o 35 já é a resposta do nosso problema. O problema é simples, mas o objetivo por trás desse problema é outro. É a gente discutir efetivamente o que está acontecendo quando eu peço emprestado aqui. O que acontece... Vamos para o quadro de lá. Quando eu escrevo 2013, nós já vimos que isso pode ser decomposto em potências de 10. Da seguinte forma, 2 que multiplica 10 ao cubo. E isso aqui é um milhar. Então, eu tenho 2 milhares aqui. Eu não tenho centena alguma. Eu tenho uma dezena. E tenho 3 unidades. Se eu quiser, eu posso representar dessa forma. Eu nem preciso escrever isso. Mas, se eu quiser, eu posso colocar lá a potência de 10 elevado a 0. E quando eu escrevo 1978... O que eu estou representando, né? Na forma de decomposições em potências de 10... Eu tenho 1 vezes 10 ao cubo. 9 vezes 10 ao quadrado. 7 vezes 10. 7 dezenas. E 8 unidades. E aí eu quero diminuir um do outro. Bom, eu posso subtrair 1 milhar de 2 milhares. Se eu tenho 2 milhares aqui, eu posso subtrair dele 1 milhar. Passa para o seguinte. Aqui surgiu um problema. Por quê? Eu não tenho centena alguma no 2013. Mas eu preciso tirar daqui 9 centenas. E, por enquanto, eu não posso tirar 9 centenas de onde eu não tenho. Então, o recurso vai ser o seguinte. Como eu tenho 2 milhares aqui, eu vou me desfazer... Vou representar embaixo. Eu vou me desfazer de um desses 2 milhares. Vou ficar com 1 milhar só. E o outro mil, o outro milhar, eu vou passar para cá. Só que esse milhar corresponde a 10 centenas. Então, eu passo a ter 10 centenas. Continuo com 1 dezena. E 3 unidades. E no de baixo, que é o 1.978, eu tenho 1 milhar. 9 centenas. 7 dezenas. E 8 unidades. Bom, então agora eu já posso fazer a diferença, subtrair 1 milhar de 1 milhar. Também posso subtrair 9 centenas de 10 centenas. Mas eu não consigo subtrair 7 dezenas de 1 dezena. Então, como é que eu resolvo esse problema? Como eu tenho 10 centenas aqui, eu vou me desfazer de uma delas. Então, estou repetindo o primeiro número, só que eu vou me desfazer de uma dessas centenas. Então, aqui vai virar 9 centenas. Esta centena vai ser passada aqui para o lado. Uma centena corresponde a 10 dezenas. Como eu já tenho 1 dezena aqui, eu passarei a ter 11 dezenas. Aqui. E 3 unidades. O meu número de baixo continua o mesmo. Vamos ver qual é a nossa situação agora. Aqui eu tenho 1 milhar e dele eu preciso subtrair 1 milhar. Isso é possível. Aqui eu tenho 9 centenas e eu preciso subtrair dessas 9 centenas, 9 centenas. Também é possível. Aqui eu tenho 11 dezenas e dessas 11 dezenas eu preciso tirar 7 dezenas. Tudo certo. Só que aqui eu tenho 3 unidades e dessas 3 unidades eu preciso tirar 8 unidades. Aí eu não posso. Então, o que eu vou fazer? De novo, eu vou recorrer a essa passagem. Como eu tenho 11 dezenas aqui, eu vou pegar uma delas e vou passar para lá. Essa dezena, quando passar para lá, eu vou representar como 10 unidades. Então, aqui, de 11 dezenas, eu passarei a ter 10 dezenas. E aqui, eu acrescentarei as 10 unidades que estão vindo daqui emprestadas. Então, esse número 2013 passa a ser representado dessa forma aqui. 1 milhar, 9 centenas. Não esqueçam que eu vou tirar uma dezena daqui. Se eram 11, passam a ser 10. 10 dezenas. E essa dezena veio para cá, como 10 unidades. Mas já havia 3 unidades aqui. Então, eu passo a ter 13 unidades. E o de baixo continua como no início. 1 milhar, 9 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. Agora, eu posso fazer a minha conta. De 1 milhar, eu posso subtrair 1 milhar. Não sobra milhar algum. De 9 centenas, eu posso tirar 9 centenas. Só que aí, não sobra centena alguma. Eu não precisaria estar escrevendo isso. Está multiplicado por zero. É só para simbolizar. De 10 dezenas, eu estou tirando 7 dezenas. Então, sobrarão 3 dezenas. E de 13 unidades, eu estou tirando 8 unidades. Ficam 5 unidades. Então, esse é o efeito, o que está por trás dessa prática de pedir emprestado. O que eu estou fazendo é transformar o que era 1 milhar em centena, e o que é centena em dezena, e o que é dezena em unidade. Para poder, efetivamente, continuar a minha subtração. Então, é isso que está por trás dessa prática de pedir emprestado na hora da conta de subtrair. E aí